Olá, oi, Sérgio Ricardo, tudo bem? Minhas histórias com você são muitas. Começou lá quando eu tinha 10, 11 anos, na Fonte da Saudade, você filmando com o Ciraldo, com o Antônio Pitanga, o menino da calça branca, e eu, um menino não da calça branca, mas um menino da Zona Sul, morador ali ao lado da Igreja Santa Margarida Maria, com os meus amigos jogando bola, você chegou para filmar e nós fomos contratados, digamos assim, como atores coadjuvantes no seu filme. Jogamos bola e a bola caiu na poça de lama e sujou a calça branca do menino protagonista. Essa foi a minha participação. Eu só apareci de costas, uma bunda enorme, agarrando no gol o chute que foi dado. Mas, de qualquer forma, foi uma experiência interessante. Depois, nos reencontramos anos mais tarde, quer dizer, eu me tornei amigo do Ziraldo, do Pitanga, e nós nos encontramos anos mais tarde no seu show Conversação de Paz, no Teatro Casa Grande, o teatro onde nós atuávamos, onde eu já tinha feito cartazes. Acabei fazendo cartazes e cenografia do seu show, e foi um prazer porque foi aí a primeira vez que eu assisti ao filme, A Menina da Calça Branca, a cena, não só eu, mas como o público todo. Ficamos amigos, continuamos amigos a vida toda e seguimos amigos até hoje. Mas minha história com você, além de outras que talvez eu não lembre agora, mas nós nos encontramos muito pela vida fora, socialmente, ou criando coisas, ou nos divertindo. Espero que você continue sempre melhorando e que a gente continue se encontrando por essa vida fora. Beijo pra você. Até. Tchau. Tchau.